Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Quero desejar a vocês um bom final de ano para todas vocês. Minha unha acabou de quebrar, preciso fazer a minha unha. Não fiz ainda para as festas de final de ano. Então meninas, o vídeo de hoje é de comprinhas, como vocês já viram aí na descrição do vídeo. São minhas últimas comprinhas que eu fiz do mês de dezembro e do ano de 2016, que está acabando. Então eu vim mostrar a vocês, são poucas coisas que eu estava precisando e eu comprei. E vim aqui mostrar para vocês, mas antes de ver minhas comprinhas, vou pedir a vocês para dar um ok no meu vídeo, um joinha, se inscrever no meu canal, quem não é ainda inscrito, para acompanhar todas as novidades. Eu estou fazendo vídeos todos os dias para vocês, sempre tem alguma coisa nova, diferente. Então se inscrevam e ativem o sininho para não perder as novidades, tá meninas? E se puderem também, compartilhem nas redes sociais de vocês. Facebook, aquilo que... Todas as que vocês têm. Ok? E vamos às comprinhas, né? Primeiro de tudo, eu vou mostrar a minha capinha que eu comprei para o meu novo iPhone 7, né? Que eu mostrei aqui a vocês no outro vídeo, que eu comprei o iPhone 6, 7... Não. O iPhone 7, não 6, 7. É o iPhone 7 Plus. E eu comprei essa capinha aqui, rosa, linda, um mimo. Tô amando. Ela é um pouco felpuda. Essa é a minha primeira aquisição, né? Dessa semana. Uma outra coisa que eu estava precisando e comprei também, que eu quero fazer uma maquiagem, eu vou fazer para mostrar a vocês. São esses clípteos aqui para os olhos. Que eu estava procurando. E finalmente encontrei, né? Porque aqui na Suíça não é fácil de encontrar essas coisas. Talvez esse verde aqui veja mais o verde. Comprei várias cores. Tem glitter verde, rosa, amarelo... Todas as cores. Tem até aqui com preto também. Comprei três opções de glitter. E eu paguei nesses glitters, nessas três embalagens aqui de glitter, 11 francos eu paguei. Não foi muito, realmente. E comprei uma paleta de batom, meninas. Guarda que carinho. Que linda essa paleta. Amei. Aí ela abre e tem um espelhinho, tá vendo? E dentro as cores. Ui, caiu o pincel no chão. E as cores dos batons. Eu peguei cores nudes. E eu paguei nessa paleta... Deixa eu ver o preço aqui. Na paleta... Eu paguei... Dez francos e setenta. Eu paguei. Minha outra aquisição... Foi... Esse rímel aqui... Da... Maybelline. Que eu tava precisando de um rímel. Então... Comprei esse aqui. E eu paguei nele... Isso, 15 francos. Nesse rímel aqui. Eu paguei. Minha outra comprinha... Foi esse... Essa minha base aqui... Da L'Oreal. Que é... Bronze Glam Bronze. Adoro... Essa... Esse... Baby Cream. Aqui, né? Base Baby Cream. Porque deixa um... Um tom... Bronzeado na pele. E aqui no inverno... Como não tem sol, né? Então... Eu sempre vou passar alguma coisa... Que tenha uma cor assim... Mais bronzeada, né? Pra realçar mais. Não ficar com essa cara assim... De morta, né menina? Sem vida. Olha... E esse porta... Perfume aqui... Também... Que foi 10 francos... Coloco o perfume aqui dentro... E boto dentro da minha bolsa. Eu tava precisando... Que eu tinha uma... Muito tempo faz... Mas aí não tava funcionando bem... Então... Achei esse aqui uma gracinha... Aí comprei também esse... Pra botar meus perfumes... E sair por aí... Perfumada... Gente... Outra coisa também... Que eu comprei... Que eu tava precisando... Era um shampoo... E uma máscara pra hidratação... No meu cabelo... Então eu decidi comprar... Esse aqui da Shots Coffee... Que é a base de óleos... Então eu comprei pra provar... Que eu não conheço ainda... Esse novo aqui, né? Que eles lançaram... A base de óleos... Nutritivo... Tem um cheirinho... Delicioso... Amei... E eu paguei só... 4 francos... Nesse shampoo aqui... Muito bom o preço aqui na Suíça... Desses produtos... No Brasil custa tanto... Incrível, ó... E a máscara também... Da mesma linha... Da Shots Coffee... A base de óleos... Paguei 6 francos, meninas... E tem um... Um odor... Gostosíssimo... E olha a consistência... Como é... Tá vendo? Hum... Adoro... Não vejo a hora de provar... Porque eu tava usando a máscara da... Da outra marca, né? Da L'Oreal... E da outra marca que eu já mostrei aqui a vocês... É a base de manteiga carité... Então eu resolvi mudar... Pegar alguma coisa diferente... Para o meu cabelo não se habituar, né? Pois é, meninas... Essas foram as minhas últimas cumprinhas... Do ano de 2016... E eu vim aqui mostrar pra vocês... Espero que vocês tenham gostado... Das minhas cumprinhas, tá? E até os próximos vídeos... Fiquem com Deus... Tchau!